O que é o amor? Meu nome é Edmila Torres, tenho 20 anos, sou acadêmica do curso de arquitetura e urbanismo, sou cantora, compositora e filha de Queixarambuzi. O meu primeiro contato com a música foi na minha infância, ouvindo os meus pais escutarem discos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Amor Ramalho, Zeca Pagodin, então era bem variado, mas bem rico, sabe? E esse foi o meu primeiro contato com a música. E com o tempo eu ganhei um violão com 12 anos de idade, mas também não me aprofundei, sabe, totalmente no estudo do violão. E aí na escola começou a surgir aqueles grupinhos de alunos para se juntar, para tocar música, recepção de professores, de das mães, essas coisas. E aí eu queria aprender a tocar para também fazer parte disso. E aí comecei a aprender a tocar violão e junto com a escola teve também a participação na igreja, né? E lá eu percebo que foi onde eu mais desenvolvi a técnica vocal. Então foi esses dois caminhos que me levaram a ver a música como algo profissional, como algo bem sério e também desenvolver no violão. Não que eu ache que eu seja um instrumentista, não, mas dá para desenrolar no violão. E aí foi isso, mas a minha base mesmo, eu digo que a minha escolha musical até hoje, tem muito a ver com a minha base. O forró Pé de Serra, né? Eu escolhi primeiramente porque eu me identifico, sabe? Quando você escuta aquela música, você diz, rapaz, eu quero isso para mim, eu quero tocar essa música. Tem melodia, tem letra, tá entendendo? Tem poesia e por incrível que pareça, não se é tão valorizado assim em alguns lugares do nosso sertão. E eu quero levar isso adiante. Por mais que no princípio de tudo, quando eu comecei a cantar na noite, eu viajei por vários estilos musicais. MPB, sertanejo, mas cantar o que você gosta, tá entendendo? É totalmente diferente. Quando você levanta a bandeira e diz, olha, eu quero dar o meu rosto para esse tipo musical. Eu quero... é realmente a sua identidade. E aí você... você quer se mostrar. Você quer levar. A música Brinco de Pena, ela é um saminho bem gostoso. E eu compus ela a partir de uma figura de uma pessoa. Estava tendo uma festa aqui na cidade, na Semana do Conselheiro. E eu vi um rapaz que tinha um brinco de pena, uma miçangã muito bonita, e um cabelo cacheado, e segurava um litro de cachaça na mão. E aquela figura daquela pessoa ficou na minha cabeça. Eu achei muito bonito, tá entendendo? O contexto, todo o ser, tá entendendo? Toda a pessoa. E aí ficou na minha cabeça. Só que passou um tempo, quando foi em outubro, aí eu estava passando pelo mesmo local da festa que foi na praça, e aí eu me lembrei, me recordei, aquela pessoa, aquela figura, e aí eu comecei a cantar o ar o que cheirar, né? Cheirar é o que cheirar, meu vinho. E aí, com o tempo, eu fui desenrolando, desenvolvendo a música. Foi isso. O que cheirar é o que cheirar, meu vinho, o meu querubim está a passar. O que cheirar é o que cheirar, meu vinho, o meu querubim está a passar. Passou, passou a me encantar, desde a hora que eu vi chegar. Com o seu brinco de pena que ele trouxe da beira-mar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.